Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é vídeo de resenha de sabão líquido. Isso mesmo, vou testar um novo sabão líquido. Essa roupa aqui, ó, eu já lavei com ele. Vou dizer o que eu achei. E agora eu vou lavar roupa branca. Então já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. O sabão é o clipe original, tá vendo? Eu paguei R$13,00 nele no supermarket, tá? Esse sabão eu encontrei ele no supermarket, na promoção. Tava R$13,00, 3 litros. Roupa suja, uma tampa, 100ml. Roupa muito suja, uma tampa e meia. Tem amaciante, eu não tinha visto não. Ó, tudo normal, tudo como todo sabão, né? Bora testar ele em roupa branca, pessoal? Vou colocar aqui as toalhas brancas. E vou colocar o sabão por cima, tá, pessoal? Porque eu já tinha enchido a máquina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa roupa aqui foi a primeira lavagem que eu usei ele. Eu achei que lavou bem, ele só não é muito cheiroso. Ele é cheirosinho, sabe? Aquele cheirinho bem suave. Mas eu gosto de cheiro mais forte, então eu usei amaciante, tá? Pra quem gosta de roupa muito cheirosa, tem que usar amaciante. Mas ele lava bem. Prontinho. Acabou de bater. Vou estender agora, gente. Tá bem clarinha. Não tá encardida. Meus amores, gostei bastante. Ele é bem grossinho, ele não é ralo. Ele faz espuma, geralmente o sabão líquido nem faz espuma, né? Ele faz espuma, tem um cheirinho bem suave. Então testem. Melhor do que alguns que eu já testei. Assim, desses baratos, sabe? Vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já conhecem essa marca e o que acharam. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!